Vamos lá, torcer. Não adianta descermos o Zed ou a própria Heavy, né? Beleza, duas tropas, era o que a gente precisava, só encerramos. Por quê? Nesse processo nós estamos upando o Zed. Por mais que ele plantou bastante cogumelo, nós conseguimos tirar o ataque do Timo pra ele não dobrar, o que já é ótimo. Saudações, invocadores! Espero que todos estejam muitíssimo bem no vídeo de hoje, trazendo um deck de Heavy na handbuff. No caso, nós vamos querer deixar nossas tropas, tanto da mão quanto do deck, com muito mais ataque e defesa do que normalmente elas teriam. Pra isso, nós temos o Ancião da Clareira Verdejante e também a própria Révena. Conforme ela for entrando em campo, ela vai bufar as outras tropas conforme os status dela. E isso é muito otimizado já com a Vidente, porque a Vidente pode aumentar a Révena, que por sua vez vai aumentar o restante das nossas tropas. Contra a Metilagros, nós conseguimos recuperar vida com Lâmina Vital e também descendo várias unidades em campo com o Saltador, já que ele vai estar mais bufado e é 1x2, o que é ótimo. Além disso, pro Late Game, nós temos a carta do Chamado da Mãe de Guerra. E vejam como nossas tropas vão estar sendo bufadas, mesmo que venha uma tropa, por exemplo, de um Falcão 1x1, ele pode vir com ataque e defesa altíssimos por uma única mana. E temos formas com diversas tricks de batalha, spells que vão nos ajudar as nossas tropas a batalhar melhor, como 3 Irmãs e Cântica dos Trolls, e ainda um Conta Pedras, pra ter um pouco de flexibilidade. Um deck muito divertido, que mostra o potencial da Révena e interessante de se ver. Bora lá conferir o vídeo. Um deck da Grande Praça, esse deck aqui nós precisamos trazer pra Lendas do Passado. Temos o Ancião da Clareira, o que é ótimo, pra tentar bufar nossas tropas. O problema é que ele consegue, com a Grande Praça, ficar puxando o Desafiador e as Unidades Efêmeras, fazendo com que a gente perca bastante do valor. Só que, ao mesmo tempo, ele leva um pouco de tempo, por mais que ele vai ter a ruína, nós conseguimos contornar o jogo se nós pegarmos a nossa chamada Mãe de Guerra. Inclusive, esses dias aí, né, que tava vendo aqui o sleeve do Zed, pra gente escolher pra trazer pro vídeo, um pouquinho da lore dele, fazia tempo que eu não vi se teve alguma atualização. É curioso, porque ele foi adotado pelo pai do Shen. Podemos descer aqui, já que a gente quer... Poderia ter esperado um pouco pro Ancião da Clareira, né? E aqui ele vai bater com o Lucian. Tá bom. Não exatamente o que nós gostaríamos, mas é o que temos pra hoje. Ele salvaria a mana de uma forma ou de outra. E aqui nós, na Grande Praça, podemos bater com as duas tropas. Se ele quiser trocar com o Lucian, tudo bem. E ele acabou adotando o Zed, e depois o Zed fez umas maldades com o Ancião. E agora, teve várias tretas. Se for prolongar a história, vai longe. Só que, principalmente... Ah, aqui nós poderíamos descer... Só pra ter bloco, certo? Deixa eu pensar. Se ele bate aqui com o Lucian... 4, não upa ainda. Dá pra jogarmos aqui, e ficamos de backup e disciplina gêmeas. Uh, boa jogada. Agora ele já vai fazer o level up do Lucian. Porque é muito forte. Muito forte mesmo. Puxando... Todas as nossas tropas. Batendo livre aqui. Jogada muito forte. Imagino que nós vamos manter nossa... Vidente viva. Ele combou certinho aqui o oponente, hein? Muito forte. Dando 6 de dano de golpe duplo. Ixi, agora vai complicar. Ele vai ter mais um turno. Só que, enquanto o Lucian não tiver a sobrepujar... Nós tentamos blocar. Depois nós vamos ter palma conclusiva. Várias jogadas nessa linha. Tentamos recuperar um pouquinho de vida. Que vai ser ótimo se nós conseguirmos. Dependendo... Nós seguramos um pouco. Tá? Tirar muda. Você vai poder bater duas vezes. Ixi, vai vir com várias mudinhas. Mas nós temos palma. O que é excelente. Daria até para voltar o Lucian para a mão dele. Só que não compensa tanto. Porque nesse processo... Ele pode bater com a mudinha. Guardiã Radiante é complicado. Só passamos. Vou aceitar o dano aqui. Porque a gente precisa guardar tropas para parar o Lucian. Depois, com Contra Pedras, nós podemos voltar para a mão no segundo ataque. Ou dar barreira. O que vai ser o que eu estou querendo segurar para o turno. Temo ele conseguir atacar mais uma vez. Zed é ótimo. Só que ele para na Guardiã Radiante. Provavelmente ele vai tentar atacar mais um turno agora. Só passamos. Só passamos. Tá ótimo. Révena. Révena é muito bom. Só que a gente precisa salvar mana. Tá? Por enquanto a gente só passa. A gente precisa guardar um pouco de mana. Ele já bateu? Ele pode ter um ping de um de dano? Só que nós vamos manter a união. Só que nós vamos manter a união. Outro Lucian. Ah, aí é um tanto quanto chato. Ele consegue puxar muita coisa. Só que a gente tem que salvar mana para o chamado da mãe de guerra. Partida tensa para caramba. Meu Deus do céu. O Lucian é muito forte. Como nós vamos ter várias unidades. Como nós vamos ter várias unidades. Nós vamos para 4 de vida. Vou segurar. Se ele tiver um recarim também complica. Vamos segurar. Tudo bem? Passamos. E agora é a hora do chamado da mãe de guerra mostrar serviço. Vamos lá. Torcer. Não adianta descermos Ed ou a própria Révena. Beleza. Duas tropas. Era o que a gente precisava. Só encerramos. O problema é se ele tiver o sobrepujar. Aí é brabo. Só pode ser brincadeira. Recuperamos vida aqui. Ótimo. Todo turno. O oponente vai estar batendo, né? O que é horrível para nós. Um relíquia. Boa jogada. Aquele vara o que precisa. Ou não. Vara 1, né? Ele não tem espaço no board. Ainda bem que a gente não blocou. Ou será que vara? A gente cai. Ele tem que puxar por último, né? O nosso recuperação de vida. Comprou bem. Comprou muito bem o oponente. Meu Deus do céu. Ah, ele bloca ali. Uma carta. Certo. Ele pode ter uma atrocidade se ele tiver... Ah, ele puxa o tubarãozinho. Ah, esqueci desse pequeno detalhe. Ah, não tem linha que nós... Para nós conseguirmos sobreviver. Ah, não. Aqui sobrevivemos. Aqui nós sobrevivemos. Tá certo. Ele com uma carta lá. E nós com um sonho. Ah, meu Deus do céu. Complicado. Três irmãs é ótimo. Antes dele fazer qualquer coisa... Já compensaria nós batermos para recuperar vida? A vantagem é minha. Por que que nós batemos? Nós temos três irmãs... Para congelar. Hum, esse aqui vai ser brabo. Porque ele vai puxar, certo? Vai bater com mais o tubarãozinho. Jogamos aqui. Certo. Nós estamos caindo. Só que... Nós podemos dar lampejo... Ou ainda sepultamento. Nós vamos ter três, quatro, cinco certinho. Nós damos sepultamento no Lucian. Estação auspiciosa. Nós queremos tirar... Proteger mais alguma tropa. Nove de vida. Nós queremos manter duas das nossas tropas vivas. Então nós fazemos aqui... Tiramos ataque... Da outra tropa. E passamos. Estação auspiciosa. Estão deixando nós sonharmos. O que é ótimo. Quatro de vida. Meu Deus do céu. Em breve ele vai ter... Quer ver que vai ter outro, Lucian? Um passarinho 10-10. Brabíssimo. Muito brabo. Outra grande praça. Isso não nos assusta ainda. Sou a lâmina na escuridão. E nós vamos bater com tudo. O Baby Shark. Ele vai tirar a nossa unidade e recuperar a vida. Infelizmente. Ou nosso Zed. Acho que é melhor ele tirar o que tá recuperando vida. Porque aqui tá brilhando demais. Paramos no nosso Falcão. E agora que provém a dúvida. Compensa nós batermos com tudo. Nós não fechamos jogo. Mas nós obrigamos ele a blocar com o Lucian. Pegamos o Zed. Dado que nós pegamos o Zed e três irmãs. Nós vamos atacar com tudo. Galera. Vocês não vão acreditar o que aconteceu. A internet trollou a gente. E infelizmente. Nós passamos o turno. Só que eu pensei assim. Meu Deus do céu. Foi uma partida muito tensa. Só que a gente tá vivo ainda. Conseguimos comprar outras três irmãs. Três irmãs. Nossa. Foi tão triste. Mas tão triste. Nós vamos dar lampejo. Que eu imagino que seja a linha mais safe. Não acredito que a internet trollou nós. Não sei se é a internet. Se é a Riot. Mas. Nós temos fé né. Mesmo caindo o negócio. A gente volta. Volta mais forte. E GG. Valeu a pena só pelo finalzinho. Não vamos deixar o oponente levar. Por espalhas técnicas. Nice. Back de Caitlyn intimo. Uma coisa muito importante. É observar que ele não vai estar levando o Foyord. Para proteger as tropas dele. Dado isso. Nós deixarmos nossas unidades maiores. Vai ser bom. Vou segurar até dois cânticos dos trolls. Porque nós temos a vidente do constelado. Fazendo com que as próximas tropas que nós comprarmos. Tenham mais chances de ficar viva. Já que provavelmente esse Zed cai. Vai ser um pouco quanto triste. Este time no turno 1. Nós não temos unidades elusivas para parar aqui inicialmente. O que é um pouco quanto chato. Mas. Eu vou salvar mana. Por mais que seria interessante. Nós darmos o vidente agora. Para proteger o Zed. Imagino ser uma linha de jogo mais válida. Até. É interessante dar o anseão da clareira. Para proteger o Zed. Só que como é nosso turno de ataque. É mais válido nós jogarmos dessa forma. Temos disciplina gêmea. Zed é a condição de vitória aqui. E pressiona para ele blocar com uma tropa. Só vamos para o ataque. Provavelmente ele ia fazer isso. Então quer dizer que ele não tem spells para estar lidando com o Teemo. Utilizar um anseão é ótimo. Só que. Nós precisaremos de um pouco mais de bloco. Vamos vir dessa forma. Ele vai tentar eliminar aqui. Certo. Nós temos duas spells. Nesse processo nós tiramos o ataque do Teemo. Fazendo com que ele não bata tão facilmente. A não ser que ele. Consiga com o comerciante de cogumelos bater. Aliás bater não. O palo. Hum. Infelizmente ele tirou aqui. Ah ele pôs. Dá mais quatro de custo. É justo. Só passamos. O Teemo provavelmente vai estar upando. Só que eu gosto da ideia de já bater. Força ele blocar alguma coisa. E quem sabe o nosso Zed Up. Ele vai tentar eliminar aqui. Ou outra tropa. É bastante dano que ele tá tomando. Tá graveto. O Teemo par. E ele está aceitando dano. Vamos dar mais defesa. Por quê? Nesse processo nós estamos upando o Zed. Por mais que ele plantou bastante cogumelo. Nós conseguimos tirar o ataque do Teemo. Pra ele não dobrar. O que já é ótimo. Ainda de resguardo. Nós temos assassina das sombras. Que inibe o ataque do Teemo. Só que ele pode dar um de dano. Nada impede. Quantos cogumelos? 17. Temos também palma conclusiva. O que é ótimo. Raxinim. Eu não. Eu quero preservar minhas manas. Não quero descer muita coisa. Certo. Ele vai querer bater pro Teemo absurdamente forte aqui. Pelo menos ele torrou toda a mana dele. A gente fica um pouco mais livre. Pra fazer nosso jogo. Dá pra buffarmos tudo? Tudo. Duas cartas. Ah. Se ele tiver um de dano aqui. Ele passa com o Teemo. Não vamos descer a Vidente. Não vale a pena. Com certeza não vale a pena. Chamada é bom. Só que é um tanto quanto lento. Vamos lá. Já força ele ter que blocar com alguma coisa. Senão vale muito dano. Certo. Ele pode ter um mini Morph. Só que aqui a gente tá forçando ele a blocar com o Teemo. Quantos cogumelos? 47. Brabo. E a gente não tá com unidades pra recuperar vida. O que é um tanto quanto triste. Ah. Ele tá plantando cogumelos mais ainda. Antes de perder as tropas. Ele vai gastar todos os spells agora. 62. Meu Deus. 62 cogumelos é coisa, hein. Dá pra nós jogarmos com a Revena. Caitlyn é perigosa. Só que nós temos como stuná-la. É. Otimiza mais nossas manas nessa jogada. Ah. Só que a gente acaba comprando uma carta, né. Mas não tem problema. Não tem problema. A gente precisa de mais blocos porque precisa passar uma unidade e ele vai ter mais um turno. Torcer pra nós comprarmos alguma tropa. Tá ótimo. 6-6. Parece justo. Hum. Aqui ele vai fazer a gente comprar coisa, hein. Tá. 3 de dano na primeira. 2 na segunda. Quanto mais unidade nós tivermos, melhor. 6-7. Muito forte isso. Não quero que a Caitlyn bata. Nós vamos dar palma. Pra garantir, né. Nós vamos blocar. Todo dano que nós tomarmos e pudermos evitar é melhor. E curiosamente, o nosso Falcão tá 6-6. Substituímos aqui. Ele tá querendo dar dano de tudo com uma forma e maneira. 57 cogumelos. É coisa, hein. 1. Só batemos com as unidades mais fortes. Só precisa varar uma. A ordem em si... Acabou o recreio. Não nos incomoda tanto porque nós temos ataque rápido. O que ele pode ter é outra carta de fazer a gente comprar duas cartas. Aí a sorte está lançada. Tá. Disparo. O que mais? E... GG. Ué, o Flaid enfrentando o Timo, o Caitlyn. Nossa senhora. Muito cogumelo. Só que a gente teve muita ignorância. Partidão. Pra um Aurelion Sol. Provavelmente um deck de topo do Targon. Isso daqui é perigoso. Só que se nós chegarmos no late game... Fica até legal. Fica até legal. Nós temos já um Ancião da Clareira. Daria pra trocar o Saltador pra uma outra carta. Só que aqui a minha estratégia de jogo vai ser no começo pressionar o ataque. O máximo que nós pudermos. E depois... O Falcão agora também vai ser bom. Uma boa carta. É provavelmente a deck do topo do Targon também. Não quero tomar 4 de dano. É muito dano. Pelo menos nós vamos conseguir descer o Ancião. O Fano. Nós duas... Outras duas tropas. E nesse processo... Opa, mais um Ancião. Dá pra segurarmos um pouco. Eu vou bater... Porque se ele quiser blocar... Dá pra nós mantermos nossas tropas vivas. Lembrando que a gente quer pressionar bastante o ataque. Certo. Ele vai ter uma Avalanche? Muito provavelmente. Só que uma Avalanche por si só não conseguiria parar tudo. Nossa Senhora. Aqui ele vai vir muito forte no próximo turno. Só que nós temos duas unidades pra encher o board. Pressionando bastante. Só que uma vez que ele limpe o campo... Vai ser difícil. Isso daqui é mais um bloco pra ele. Boa jogada. Infelizmente nós não tivemos nossos Ed. Ou as Revenas. Mas se nós formos pro late game... Nós tentamos parar o Assault. Ah, ele não teve topo do Targon. Ou será que é um deck só de ramp puro? Pode ser um deck só de ramp puro mesmo. O que é perigoso. Vamos desenvolver nosso board. Não temos outra linha de jogo. Acredito que seja válida. É muito bacana isso. Eles 3, 4, 2 manas. Gerando duas tropas. Força bastante coisa lá. Doguinho. E aqui a gente permanece tentando atacar. A única tropa que nós perdemos é o Ancião da Clareira. Mas como ele pode ter avalanche... Acaba sendo uma jogada... E pode ficar elas por elas. Pelo menos nós damos mais dano. Ele vai ter pego alguma carta celestial. Provavelmente pra bloco. Ou recuperação de vida. Batemos com tudo. Não importa que esse Ancião seja blocado aqui. Certo. Pelo menos nós damos muito dano. Mais pra frente... Se ele descer um Aurélion Sol... Talvez nós voltamos pra mão. Só que nós não temos tanta mana pra isso. Catalizador. Vixe. A Sol vindo como? Vindo na Fúria. Ele ainda recuperou vida. 9 manas já. Pelo menos... Ele não tem como... Eu imagino... Limpar o... Não, tem como ele limpar o board sim. E nós não temos mana pra resposta. Só que vai ser fundamental descer a Assassina das Sombras agora. Porque a gente compra uma carta também. Olha o chamado da Mãe de Guerra. O late game... Depende do que nós tentamos enfrentar. Certo. Só passamos. Mesmo que a gente tá queimando um pouco de mana. Não tem problema. Batemos com tudo. Temos que jogar assim. Força mais blocos. Voltar pra mão. Alguma coisa dele. Ele é obrigado a blocares aqui. 2 de vida. O oponente tá riscando bastante. Porque nós poderíamos aumentar o ataque das nossas tropas. Certo. Agora ele tá jogando mais passivamente. E congelar. Certo. 3 cartas. E ele rampou bastante agora. Nossa, 10 manos nós estamos com 7. Que absurdo. Que absurdo. Jogamos só com lâmina vital mesmo. Certo. Pelo menos nós tiramos os blocos principais. E agora vamos ver como que ele joga. Provavelmente um Assault. Imagino. Nós vamos fazer a seguinte play. Nós vamos tirar a Spell do oponente. 4 humanas. Ficamos com 6. E depois voltamos. Com o Assassina pra mão. E o Assault pra mão dele. É muito forte pra nós deixarmos o Aurelion aqui. Pelo menos ele gasta todo um próximo turno. Fazendo com que a gente tenha vantagem no ataque. É uma jogada muito complicada essa. Mas eu penso ser válida. Porque ele tem 9 manos. Ele não desce a Sol. E GG. Controlando que ele desce. Valor de mana. Fez com que a gente contornasse. E desce a volta. Nice. Sorak Lawi. Ixi. Isso aqui vai complicar. Porque nós não temos tantas coisas pra lidar com as tropas do oponente. Se não somente nossas contrapedras. Podemos rodar a mão. Por mais que a Heaven seja interessante. A gente precisa bufar nossas tropas. Pra pelo menos tancar os tentáculos. Ótimo. Temos um late game com o chamado da Mãe de Guerra. O que é bem interessante. Dado que nós temos o Saltador Navori também. No caso nós vamos só passar. Torcer pra ele não descer já nascente. É uma aposta. Se nós chegarmos no late game com o chamado da Mãe de Guerra. Pode ficar até interessante. Certo. Não quero descer ainda o Saltador. Possivelmente ele abre livre. Batendo aqui com os tentáculos. E já deve ter a spell pra eliminar o nosso Zed. Certo. Vejam que um ancião consegue bufar todas as nossas tropas da mão. O que é ótimo. Já que a gente tá com bastante tropa. Curiosamente. Ele desceu Soraka agora. Imagino que nós vamos bater com o Zed. Daria inclusive pra dar outro ancião da clareira. Não seria ruim. Mas a gente tem que pressionar um pouco também. Batemos. A Soraka vai recuperar a vida. E Laue. É mais perigosa. E o nosso Zed vive. Tirar a Laue é mais importante nessa match. Com certeza. Podemos bufar com o ancião. Nós podemos acertar dano também com lâmina. Ok. Temos duas chamadas da mãe de guerra. Isso já pode ser um late game mais forte. Outro e Laue. Buffamos nossas tropas. Caso ele queira bater. Nós aceitamos o dano da E Laue. Só que nós vamos tentar tirar um tentáculo. Bateu com a Soraka. Curiosamente. Com duas manas. Ele tem Targon lá. Não compensa tanto ataque. Não sei qual trick de batalha ele tem. Tá. Quatro de ataque aqui. É bastante coisa. Reflita antes de atacar. Só que aqui nós pressionamos o ataque. Se ele quiser bater com a Soraka. Por mais que a gente tá dando marcador pra ele sobreviver. Não tem problema. Porque nós vamos ter dois saltador na Vori. Dois, três. Vamos com o Hevna. Bater com o Zed agora não parece tão viável. Mais um Zed. Bufadaço. 7, 6. Agora começa a ficar interessante. Soraka quase upando. Isso pode ser perigoso. O oponente quis comprar carta ali. É tentador bater com as nossas tropas. Mesmo que nós... Se nós perdermos esse Zed. Não tem tanto problema. Dado que ele revelou um pouco a mão dele. Com duas manas. Não sei exatamente o que ele pode ter. Mas nós vamos bater. Já que depois nós vamos ter o chamado da mãe de guerra. Vai ter bastante tropa em campo. E outro Zed que tá muito mais forte que esse. É válido bater. Ele vai blocar a Ilau. Só que parte do dano vara. Ele cura Soraka aqui. Mais dois tentáculos. Certo. Ele também pode imaginar que nós temos como aumentar o ataque das nossas unidades. Não sei se ele bloca. Ele blocou, curiosamente. Nove de vida. Ele tá pensando se ele bloca aqui com o tentáculo ou com a própria Laui. Certo. Nós temos que segurar só mais um pouco o jogo. Só mais um pouco. Assassina vai ser ótima pra tentar fechar jogo. Mas nós vamos precisar recuperar um pouco de vida no processo. E Laui up agora. O que é muito perigoso. Estranho ele tá pondo no tentáculo. Bom, de qualquer forma ele vai tá upando Soraka agora. Porque é bem complicado. Mas... Tudo bem. E Laui ainda não sobrevive. Ela não upa. Possibilitando que a gente tire ela. Ótimo. Nossa senhora. O oponente fez o que ele precisava ali. Muito forte. Eu quero começar a recuperar um pouco de vida. Por mais que a assassina dá sombras. É uma condição de vitória. Vamos primeiro vir com o Zed. Ele pode ter a unidade que abre batendo. Abre batendo não. Que... São terras perigosas. Ele vai ter spell pra tirar o Zed. Possivelmente tá na Sente Estelar agora. O problema é que nós não lidamos com ela. E mais tentáculos. Outro. Nós vamos desenvolver um pouco o nosso board com a assassina. Perigoso demais. Nós só abrimos batendo. Porque isso daqui tá muito forte. Jogamos com a assassina. E com o vidente. Já tá ótimo. A gente pode salvar ainda três irmãs. Ele tem que queimar espaço no board. Talvez nós até poderíamos buffar. Aqui fecha, né? Ele já não tem outra play. Porque só com as unidades elusivas nós já fecharíamos. Vamos bater dessa forma. E GG. Quem diria que no final das contas. O elusivo conseguiu parar Sorak e Lauri. Partidão. Partidão. Pat XYZ. Obrigado.